Música Olá camada, aqui é o TheBestRever E agora quem está falando com vocês é o Solid Que vai jogar aqui o The Evil Within Bem, esse jogo está muito hypado Que é a volta do terror, porque é o cara do Resident Evil Shinji Mikami, blá 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 Vamos ver como é que é, o jogo saiu ontem Dia 14 de outubro Eu estou jogando aqui no PC e vou jogar no teclado e mouse sim Porque meu controle não está funcionando, o controle que eu uso aqui E vamos lá, vamos botar aqui Está tudo ok, deixa eu ver como é que está o som do jogo Áudio Beleza, beleza, beleza Beleza Áudio ok Deixa eu baixar mais um pouquinho Áudio Está tudo 50, vai Olha a diferença hein, vai fazer uma diferença Madonha Vamos lá, vamos botar New Game Eu joguei só um pouquinho para ver se está funcionando direito e tá, vamos lá Yes Vamos ver o jogo do mal interior O mal dentro de você Survivor Vamos lá Bora lá, bora lá camada Vamos ver o que é que esse jogo Nos reserva Lá vamos nós, está aí o cara que a gente joga, o principal Não sei o nome dele Mas eu tenho medo, vamos ter que fazer uma detoura Isso parece sério Isso é um rio? Você chamou um pouco antes de eu te chamar Você disse que foi múltiplos homicídos Muitos minutos já está na cena 1-3-1, por favor, deixe a guarda Ele enviou a espécie do médico que usou a Skid-Cell E tirou todos esses pacientes Isso não é o que aconteceu Algumas pacientes desapareceram Então, um tipo de escandal? Mas ainda, isso te dá as mentiras, não é? 1-2-7, 1-2-4, por favor, responde Joseph, você acha que há uma conexão? É uma possibilidade Eu acredito que os recordes foram fechados Alguém não se vê, responde Dispatch, esse é o detetive Castellanos e o 1-8-4 Qual é a situação? Apenas 1-8-4, me enviou Algumas pessoas que você não vai falar em memória Fica chato, né? O jogo não é legendado, nem dublado Olha o capeta aparecendo aí Meio sapotaria Tem uma luz brilhando ali Eu acho que a gente está indo para lá, né? Deve ser aí, esse manicômio Chuvinha Vamos, meu filho, vamos resolver tudo sim Vamos saber tudo quando chegar lá Chegamos Um close aí na cara de cada um Para dar o ar da fodice E vamos lá Opa, apertei sem querer Bora simbora Tu fica aí, cara Mas só os principais Sem ofensa E... Começou Bem O que é que aconteceu? Aconteceu uma série de assassinatos Aqui nesse manicômio, né? Nesse asylum E esses detetives vão investigar Porque foi um assassinato brutal De várias pessoas Aí não se sabe se foi uma rebelião Ou alguém chegou e matou todo mundo Ou todo mundo se matou Enfim Eles vieram descobrir o que aconteceu nesse manicômio É... A tarja preta Fica, né? Não é coisa... Não é coitinho Eu estou jogando Onde fica a tarja preta Não sei porquê Não sei se é pra dar imersão no jogo Ou alguma coisa assim Mas vamos entrar aqui Adentrar Neste local Que deve ser muito bonito Não cheira bem Cheira como sangue Fique atento Vamos lá Não Não, minha filha Você fica aí E nós vamos lá Fique aí Vigia a porta Foi o que o cara disse Bem Aqui teve aquela festa do tomate Que tem lá na Espanha, né? Não sei o meu nome Mas Tem um pouquinho de gente morta aqui Enfermeira Policial Doido Estão todos aqui Vou fazer aqui Arquivo tutorial Vamos lá Mais gente caída aqui Mais gente caída aqui Deixa eu ver se é um negócio Com a procuração Options Tá tudo ok Vamos lá Continuar Tem uma enfermeira aqui Deitada Outra ali morta Apareceu uma mancha de sangue Aqui de repente O cara disse que tinha Alguém aqui Vivo ainda Vamos ver quem é Você está machucado O que aconteceu? Não pode ser real Não pode ser real As câmeras de segurança Nos dirão algo Então vamos Mexer Nas câmeras Onde está as câmeras Está aqui O sistema de segurança Nada que preste na TV Vamos ver Nossa Lá vem o filho A mistura do Wesker Com o Wesley Ou Altaí Enfim Hello Acho que sei Muita gente Saber o que aconteceu De tanto que Passava nos vídeos Promocionais do game E a musiquinha Tocava nos vídeos Promocionais do game Também Nos gameplays Que te soltavam Oh ratinho Ah Acordei no açougue Legal Estou de ponta cabeça Nossa Que porra é Esse bicho tem cara Queimada Comida É o açougue dele É bem sortido É bem variado Mouse Para girar a câmera Ele está trabalhando ali Cortando uma alcatra Nossa Esse aqui estava até amordaçado Sofreu um pouquinho Um lugar bem né amigo Bem Familiar Lá vai Duas caras Freeboi boy Estamos aqui na freeboi Nossa Lá vai levando pedaço Da carne freeboi Perde espaço Vamos lá Balança meu filho Balança Vamos sair daqui Força Pega a faca Pronto Hum Musiquinha tocando Pelo menos o cara tem bom gosto Musiquinha calma Para ele trabalhar Fazer os cortezinhos Dos contrafilés dele Das alcatra Patinho Enfim Vamos lá Baixando Aqui control Ficar aqui atrás da mureta Vai que esse bicho me vê né E lá vai ele Eu lembro Eu sei que tem que pegar a chave ali Isso tinha no gameplay lá do Dos gameplays que soltaram Pega aqui espaço Pega a chave Vamos embora Vamos embora Vai Nossa Opa Chegou mais presunto aí Mais encomenda da freeboi Abrindo porta E a musiquinha tocando Bora meu filho de jeiro E a musiquinha tocando Subindo escada Ele não corre viu Pelo menos aqui ele não está correndo Ali Os cortes ali né Vitrola O cara está citando É Vitrola Está me lembro daquele bicho Acho que é Não sei Olha o estoque de motosserra Oh oh Meu filho é ligeirinho né Corre 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 Deve ser primo do outro salvador Do Resident Evil Vai 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 Resident Evil 4 Vai Hum Acho que doeu E agora Vai 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 A câmera está puxando para o lado Não 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 Puxa meu filho vai Vamos aqui descer no Insano de sangue Para o lado Fechou aqui Para cá E chegou Que tomou água legal Tomou sangue Ele estava com a perna ferida Entrou em contato com esse Tonel aqui de sangue Ele bebeu sangue Ou seja Ele acha que não vai nem Chegar vivo até o final do jogo Ele morre de alguma doença antes Vamos lá Sebe esse cara aqui Está sem arma né Então vamos lá Força saci Vai saci Está até bem para quem Né Uma serra elétrica Passou na perna Escuro Ventilador Salvador pode ser alguém aqui Bu Não Tem uns barulhos Nada Sabe satisfatórios Pronto Caiu na água Agora lava a ferida Águazinha limpa Dessa Eu acho que ele não chega Vivo ao fim do jogo não Morde alguma doença Então vamos lá Vamos meu filho Vamos meu filho Força nas canelas Ou na canela Ou na canela O que que tem aqui Dois barris verdes Tem um negócio Piscando aqui A porta fecha só E não tem nada Vamos simbora O ventilador Eu pensei que tem alguém Olha aí O caírem do Outlast Ele vai cair Na escadeira de rodas Também Aí eu falei Onde está a saída Tem uma escada aqui Depois do portão E é por lá que eu vou escapar Do portão trancado Que é esse aqui Que deve ter uma coisa Muito valiosa Aqui olha Arame farpado Corrente Cadeado Grade Aqui tem dois cadeados Aqui deve ser mais valioso Ainda Aqui é a escadinha Sobe a escadinha Filho Vai Vai fiote Vai Foda Vai Vai Sobe 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 Aí Chegou Ninguém me esperando aqui O Doutor Salvador Ficou pra lá O Freeboy Boy Né Freeboy Boy Vamos ver o que tem pra cá Uma nota As 13 horas A operação Começou Da STEM 13 e 15 Sucesso Confirmação Das ondas cerebrais Sincronizadas 13 e 30 Anomalias Anomalias 13 e 45 Náusea E queda de perda De consciência Aqueles que conseguiam Se mover Se planejar Escapar do hospital Por razões inexplicáveis Ou seja Aqui tá rolando experiência Que é tipo Um hospital mental É um hospital mental Tá rolando experiência Com ondas cerebrais E deu merda Né Pelo menos É o que diz aquele papel Então vamos lá Negado era doidona Ainda se for Mexer com as ondas cerebrais Dos caras Os caras ficaram mais doidão Tá Aqui tem alguma coisa Nopes Pra lá Pra cá Nada aqui Ele não mexe nada Ele só vai pulando Portinho abrindo Opa Ó Olha quem tá ali Vamos meu filho Vamos Control Control Ride 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 A lá Outlast Olha lá Metal Gear Solid Que escondia também Tinha as fotozinhas Das Japoneses De biquíni Aqui não tem pano É só esse bicho Feio aqui Olha essa desgraça Freeboy Freeboyboy Puta que barata Ele O que esse filho Da puta Vai fazer Olha ele aí Não respire Não respire Uh Ele começou a quebrar tudo Nem mexe Só Do lado Opa Caramba Eu achei que agora Ele ia abrir aqui Vamos lá Checkpoint Então acho que Eu já posso sair Eu acho né Se morrer Morrer Vamos lá Baixou Nossa Olha a perna dele aqui A ferida Fica aqui Ixi Não Vem pra cá Dê a volta Dê a volta Dê a volta Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Vai Sogueiro Vai Freeboy Freeboyboy Vai 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 Foi 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 Vem pra cá Tá brilhando Opa Esse aqui pode pegar Hum Deve ser pra distrair Pega Totó Puta que pariu Bateu na porta Oh oh É Não foi suficiente A força que eu joguei Essa garrafa Olha que bonito Quando o cara morre Quer que aparece É que eu queria mostrar Como é que era A cena De cortar na cabeça Pra você relembrar O Resident Evil 4 É Foi intencional Agora não vai dar certo Ou não Não tem que jogar Essa porra lá fora Eu joguei na quina Da porta Nossa Nossa Mas o cara Faz uma força Pra jogar A garrafa É porque É por aqui Corre Corre Deixa ele Lá Corre 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 Deixa ele Malucão Vamos lá Porque ele não Pega mais não Uma garrafa Não vou pegar não Vai 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 Viu galera Eu só queria mostrar Como é que era A cena de morte Vamos ver aqui A porta Pelo menos Está ficando claro Tem um elevador ali Vamos lá Puta que pariu Vai Vai filho Vai filho Corre 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 Ou pula Ou faz qualquer coisa Que o Freeboi Está chegando O Freeboi Está chegando Vai Vai cacete Dez horas Para se levantar Vai 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 Não me pegou Porque não quis Hein Freeboi Ufa Escapou Um parede de tijolo Eu sei que Enfim É uma vista Não muito Normal Escapamos Do Freeboi Por enquanto Eita Começou Viu A doença Deu uma cuspida De sangue No chão Olha a tuberculose Ali no chão Catarrada Dele Musiquinha Bethesda Software Presence A música Que traz uma paz Não é Não E essa família Vamos aí Por que ela está De vermelho Aquela mulher Tem alguma história Está de vermelho Vai começar Vamos voltar Tudo em paz Vamos andando Chegamos aqui em cima Escapamos Do Freeboi E vamos Opa Policial morta Eu estou correndo Eu fiquei bom da perna Nossa Vai Wolverine Você recuperou Está tremendo Tudo Onde é que eu vou Nesse aqui Está fechado Ali Eu vou para cá Sai dessa porra Vai Vai Saiu A luz do sol Zero game Pronto Que porra é essa Tremendo tudo Really? Precisava gritar Nisso aí Acho que Dá para se tocar Mas tudo bem Primeira Primeira Porra é essa Essa está caindo toda Olha o carinha O carinha Não tem nada Quem é esse doente Esse brancão Esse Ei Onde está o Joseph? Desculpa Você nunca veio Eu esperava Mas se você Porra Seguem Porra Seguem O que me disse Que tinha acontecido Alguma coisa Que eu fui olhar As câmeras É ele O que o cara está aí Esse jogo está Meio Noia Olha o 2012 John Cusack Dirigindo Aquela Limousine preta Acelera Meu filho Viu que não tinha ninguém dirigindo a ambulância? Viram isso? Se voltar aí o vídeo vai ver, não tinha ninguém dirigindo a ambulância naquela tomada lá. Sei mesmo, né? E agora, fodão? Uuuuuh! Se cagou, hein, fi? Ei, é... Porra, essa cidade está toda caindo, velho. Destruiu tudo. O que é isso, cara? Ó o cara. Ele parece com esse cara de branco, né? O da camisa aí, de força, sei lá. Parece com o Ezio lá, do Ezio. Fall, fall. Fall, fall. Fall, fall. Iiii, caiu. Caiu. Não estou entendendo nada. Começa, não vai para o hospital. Aí no hospital o cara pega pelo cara lá que sai da câmera. E o cara da câmera está aí. E eu sei que acabou o capítulo 1. A única coisa que eu sei. Deixa eu salvar aqui. Save game. Eu tinha jogado um pouquinho aqui. Vamos salvar aqui. Override. As 7. 20 minutos e 43. É isso aí, cambada. Foi a primeira parte aqui, né? Contra o Fugindo, do Free Boy Guy. Não sei o que é que o outro caduinho lá. O Ezio com o Ezio, que é também da vida. O jogo mistura um monte de coisa. É isso. Então, vamos continuar aqui com o gameplay do David Oitin. Até o próximo vídeo. We've seen. E... Falou. E... E...